Carla Bigato, chegou a hora, hein? Chegou aquele momento que você estava esperando. Ah, é, Arthur? Qual? É a Retrospectiva 2023, by José Simão. Então, pega o texto... Só um pouquinho. Ô, Leonora, me dá o papel. Dá o papel, Léo. Tá com o Valdeci. Valdeci? O papel, Valdeci? Não sei o que você tá fazendo lá fora. Me solta a voz. Vem que eu pedi uma pastilha. Retrospectiva 2023, by José Simão, na Band News FM. Pra abrir o ano de 2023, foi preciso a ajuda de um profissional. Você mora onde? Moro Melo Franco, baixo da Totonha. Lá no baixo, cê é da Totonha? Sim, quase no final da rua. Trabalha? Arrombamento de casa e lanchonete, padaria, larral, salão, cabelo e oficina. 2023 começou com um novo governo, mas também com o antigo ganhando o prêmio. Governo Bolsonaro ganhou o Oscar. Aconteceu isso? Sim. Mas então é Breaking News? Nossa. Por que não é essa ideia? Boemba, boemba. Passou partido. Rachadinha Produções apresenta destruíram tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. A ex-primeira-dama também foi estrela de cinema em 2023. Da que Michelle e Bolsonaro é vista em Loja da Prada, nos Estados Unidos. Ok, ok. E é detonada nas redes sociais. Ué, mas por quê? Qual é o filme? Hã? O Diabo Verso Plata. É joia rara, coisa fina. Ah, em 2023 apareceram também umas joias, que vieram, foram, voltaram. Capa do Jornal Extra foi de empadrada. Ah, que mandei aí, tem as fotos do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid, lá do general Cidão, do Bolsonaro e da Michelle. E em cima, bem grande, escrito, compro e vendo ouro, relógios e joias. Agora, a Michelle, surgiu uma explicação lá, que eu até agora não entendi, que as joias eram pro príncipe Charles, que tava virando o rei, e ela colocou embaixo da cama, e de repente pintou no pescoço. Era uma caixa de papelão. É, não é? Tava na Embaixada da Inglaterra, e ela disse que não era dela, era do príncipe Charles. Para explicar essa história, teve oração. A oração dela explica tudo isso. Ah, é? Ela foi atendida. Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação. Pois não. Um chopar, um rolex. Agora, o que saiu também é a definição de rolex. Eu nunca entendi esse nome. É a abreviatura de rolos do exército. É mesmo? Teve também histórico de atleta do antigo presidente. Tem que correr, tem que suar. Ele levou ouro. Braça. Bronze. Ai, agora que eu entendi. Pobre. Lutou até boxe em três assaltos. E no fim das contas, o Simão chegou a uma conclusão. Agora eu sei. Caneta azul. Porque o Bolsonaro usava caneta pique. Porque as de ouro ele vendia. Além de tudo isso, outras coisas não mudaram de dois mil e vinte e dois para dois mil e vinte e três. Sensacionalista. Opa. Lula quer que Banco Central passe a aprovar decisões do governo. E sugere mudança de nome para Banco Centrão. Para lidar com a fome insaciável do Centrão, a economia precisava ir bem e começar a crescer. Fala econômica de Lula viraliza. Principalmente no mundo gay. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer. E vai ter cada trabalhador com mais força. Como diz aquele gay, por isso que eu fiz o L. Em dois mil e vinte e três, não foi só o presidente, não. Com esse tipo de declaração firme, forte, teve prefeito que fez um discurso grande, com volume. Prefeito de Recife, João Campos. Desagrada recifense. Como Recife, a gente gosta das coisas grandes, né? A gente gosta de coisa lá, de coisa com volume, com tamanho. Eu não gosto dessas coisas lá não, meu prefeito. Tão fora. O Recife logo protestou, tão fora. Todo mundo lá no Marco Zero, encostando na parede. Nos estados e nas casas legislativas, teve pra todos os gostos. O governador de Minas resolveu fazer conta de improviso. Ele é quase um aio, isso tem. Nós temos hoje lá a metade dos deputados federais menos um. A metade de 513 é 560 e... Então nós temos lá 560 e... Minha matemática de cabeça aqui tá falhando. 556. Agora que deu o número certo. Sopraram pra ele. Sopraram mal pra caramba. Teve vereador assobiando. Vereador de São Bento do UNA, em Pernambuco, Irrita colegas ao assobiar em sessão. Essa porra... Vereador, vereador... Deixa eu conversar com a vossa excelência. Eu não posso assobiar não, é? Não, deixa eu falar. Já começasse, bicho. Já, gritar não. Bicho não. Vossa excelência. Vossa excelência. Já começou. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Um minutinho só. A gente tem que se comportar aqui como vereador. Eu vou assobiar, o senhor não vai para trás do assobiar não. Você vai assobiar não. Isso aí. Já tá desligado o microfone. Bora não, tá caçada a sua palavra. Tá caçada a sua palavra. Eu vou assobiar. Eu vou assobiar. Teve homenagem ao Carlão. Carlão com a de Ailovio. Dede jeans e C de Sem Sentido. Vereador de Mendonça. Homenageando o seu colega Carlão. Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, A de R, caráter. É o... Oi? Falei errado, desculpa. Opa. Vamos lá. Carlão, seis letras. C. C de competente. Boa. A de... Tem um caráter. R, patriota. L, palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. O Carlão deve ter ficado comovido. O Carlão deve estar comovido. Em 2023, teve também premiação um tanto quanto original. É, um sorteio. Teve um sorteio. Uma premiação aos deputados. Em plena sessão. Aqui a premiação. Primeiro lugar, um porco. Segundo lugar, um porco. Terceiro, um porco. Quarto. Um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, um mangolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de dois quilos. Mais uma dúzia de ovos, mais um queijo. E o nono lugar, o décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame. O sétimo lugar, uma choca com pintinho. Minha mulher aguenta. Estão todos rindo, ó. Questão de ordem, pessoal. Dando sequência. Questa questão de ordem. Questão de ordem. O que eu mais gostei é o prêmio que não tem nada a ver, que é o aquário com peixe e salame. É bom, é bom. Em Foz do Iguaçu, teve protesto contra os médicos residentes. Requerimento 276-420. Requer do Profeito Municipal informações sobre a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital. Eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Rui? Mas caso não reside no hospital. Meu Deus do céu, cara. Vai ter que explicar melhor isso. É. Vai ter que falar dele. Meu Deus do céu. Pode rir. Vai. Claro que pode rir. O médico que reside no hospital. Outra declaração que surpreendeu foi feita em uma live, mas não foi bem uma declaração. Breaking News. Procurador do Ministério Público pede desculpas após soltar peidos em sessão virtual. Mas assim no plural mesmo? Sim. Não as desculpas. Um só não dá, né? Um só ainda dá pra dizer que foi outra pessoa, né? Mas a gente tem esse registro do jornalismo. Temos. Temos a sonora. Então vamos. Da reunião. Bora. As excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos adquirindo também pra essa lei, e é por isso que nós estamos a divulgar a tese de que há sim a necessidade de se cumprir a lei que foi aprovada pela... Não é possível. Não é possível. Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Eu me descuidei do microfone. Não foi do microfone. Não foi do microfone, não. Não foi. Foi do alto-falante. Esse daí, meu filho, até acapela. Não estava nem de microfone. Em 2023, Simão pegou Covid. E quando ele voltou, ele contou pra gente que teve político bebendo demais. Talvez isso explique muita coisa. Enquanto eu estava com Covid, parece que os políticos andaram bebendo, viu? É. Porque tem aqui a sonora do vereador do Guarujá, Peitola. 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 Pessoal está meio preocupado aqui, que eu queimei a largada e comemorei antes, né? Tomei uma, e estou meio doidão aqui, viu? Vocês me perdoem aqui. Vou ler um resumo do meu mangiado aqui. Casado com Carina Santos Oliveira Mariano, nascido em 11 de 8 de 1971 no município de São Vicente. Cara, mas ele já abriu falando. Eu acho que pra quem queimou a largada. É. Até que está bem. Comparem com o próximo personagem, Simão. Maravilha Malta, né? Cara, ali foi... Ele estava homenageando o Heleno numa sessão da CPMI, né? General Heleno. General. Heleno. General. General. Com letra G. Letra Garrafal. General escrito com letras Garrafais. Você viu que ele deu a pista, né? Garrafa. Garrafal, Garrafais. O negócio dele é garrafa. Gente, parece um personagem. General Heleno. Você não tinha visto, não? Eu não tinha visto isso, não. Se eu fosse pra essa CPI, eu faria o mesmo. É quase uma necessidade, né? Aguentar, né? Oito horas de Heleno. Magno Malte. É o puro. O Rogério que mandou pra gente. Magno Malte. Em letras Garrafais. O Magno Malte. Alguns advogados também tiveram dificuldades com o português. Um advogado atrapalhado, que não consegue pronunciar uma palavra, que todo advogado deveria saber. É, buscar a inconstitucionalidade. 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 Caramba. Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. A constitucionalidade. A inconstitucionalidade, é isso aí. É porque passei um carro aqui, eu fiquei aí com a churrada dela e essa portaria, com certeza, ela vai ser revista. É que passou um carro, um carro, um trem, né? Porque não acabava nunca. Olha, eu devo concordar que é difícil mesmo, mas ser advogado, né? Além de presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, advogado, teve religioso também com problemas com a linguagem. Ela erra na palavra. Quer ver como ficou engraçado? Vamos ouvir? Vamos. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um brasileiro fumegante. B2 é você? Ah, e jornalista como a gente, então? Vixe! É, tem que ter cuidado, até na hora de mandar um beijo. Vamos ver essa daqui do lado de lá. Manda um beijo pro meu pai, Valkyrie. E pra mim também. É o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo pra você, viu, Vinícius? E também pro seu pau, pro seu pai. Ionara, Ionara, Ionara. Meu pau agradece. Ficou todo animado, né? Prometeu ter que cumprir, hein, Ionara? Estou recebendo abraço há anos. Há anos? Não, Simão. Pra melhorar essa dificuldade com a fala, nada melhor do que tomar muito líquido. E a gente já vê essas imagens, a gente tá mostrando bastante essas imagens. Então, se você tá aí, tem que ingerir bastante bebida alcoó... Beber bastante álcool, perdão. A máxima hoje chega aos 37 graus. Cara, maravilhoso. E quando a gente acerta, tem sempre alguém ali pra dar palpite. Tem o sonoro aqui de um repórter que tava fazendo uma matéria ao lado do prefeito do bairro. Ele não conseguia... Você quer ver a tortura do repórter? Árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza. Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Tá, beleza, então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza. Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Olha, mas se não tiver jeito mesmo e alguém ficar ali enchendo a paciência, a nossa sugestão é... mudar de nome. Como trolar os cobradores. Isso, é importante pra quem tá... É serviço. Alô. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Irenildo, por gentileza. Hélio de Araújo? Eu era o Hélio de Araújo, agora meu nome é Jorge Alec. Entendi. Eu mudei de nome, porque esse nome aí já tava todo cagado. Não dava pra comprar mais nada, aí eu mudei de nome. Meu nome agora é Jorge Alec. Entendo. Entendeu? Entendeu? O motivo do contato é apenas pra agendar a retirada de equipamento. É, cara. Mas aí vocês têm que entrar em contato com o Hélio, né? O Hélio, eu não sou mais Hélio. Então aí vai ficar complicado. E se continuarem te enchendo em 2024, procure cantar. Afinal, quem canta, os males espanta. No Pará, papagaio viraliza ao cantar música da Joelma. Eu vou tomar um tacacá, um tá, um quê, um tá, um tá. Eu vou tomar um tacacá, um tá, um tá. Ai, genial. Meu Deus. Eu vou tomar um tacacá, um tá, um quê, um tá. Eu vou tomar um tacacá, um tá, um quê, um tá. Por fim, se cantar não resolver, pra começar bem o ano de 2024, procure um hospital. E o Simão diz que é só ir no mesmo do paciente do doutor Walter. Doutor Walter, é o seguinte, eu quase papoquei há um mês e pouco atrás. Mas é porque o pessoal lá do Hospital Antônio Prudente é muito bom. O pessoal de lá fez em quatro horas o que o prefeito não fez em seis na Guanabir. Fizeram quatro pontes no meu coração, uma avenida no meu peito, uma vinha expressa na perna, só não mexendo na rotatória. E se mexer, fizeram um serviço muito bem feito, que não tá vazando nada. Você ouviu Retrospectiva 2023, mais José Simão, na Band News FM.